Nesta sexta-feira, finalizou-se mais uma turma do curso de Olericultura em Rolim de Moura, ministrado no campus do Cerna, pelo SENAR. O objetivo é capacitar o produtor para uma melhor qualidade e quantidade do cultivo com técnicas específicas. Eles vão voltar para as propriedades de cada um e vão levar esse conhecimento e vão aplicar esse conhecimento que eles aprenderam aqui durante a semana. Então, esse é o nosso objetivo e a gente fala, sempre que a gente está levando esses cursos para os produtores rurais, para capacitação, justamente para prepará-los para o nosso SEASA que está sendo construído, um centro de distribuição que está sendo construído aqui em Rolim de Moura, para que os nossos produtores sejam capacitados e daqui a pouco eles vão estar levando esses produtos para o SEASA para comercialização. Então, o objetivo nosso é esse e, graças a Deus, está sendo finalizado esse curso aqui. Fomos felizes, né? É um professor bastante atuante, tem conhecimento e a gente agradece essa parceria mais uma vez. Estamos aqui no Cerna. O Cerna é um centro de reabilitação, né? A gente, inclusive, alguns deles, dos reabilitados, estão participando do curso, né? Que a gente fez aqui justamente para isso, para levar conhecimento para eles, para que eles, quando saiam daqui do centro de recuperação, tenham alguma atividade para ser feita, né? Os alunos contam que o que aprenderam vem auxiliar em suas produções e que alguns deles não sabiam que podiam fazer melhor com técnicas tão simples. Conhecimento na área da compostagem, que esse curso me ajudou bastante. Algo que, tipo assim, eu não entendia e agora eu tenho entendimento. O curso me ajudou bastante. Meu trabalho é recolher matérias orgânicas, transformar ela em compostagem para ser utilizada na horta, na nossa horta, no caso. Então, eu fazia de uma maneira e o curso me ensinou de eu fazer da maneira correta, que seria intercalagens de camada. E cobertura, umidade, não umedecer muito a minha compostagem, tomar muito cuidado com o sol, insolação demais. Agora eu vou estudar a apostila e através da apostila eu vou começar a fazer a compostagem da maneira correta e ideal, que, tipo assim, uma compostagem que eu iria levar três meses para eu retirar ela, eu vou tirar ela com menos, da maneira correta. Agora com esse aprendizado aqui, eu, nossa, dá para reproveitar muita coisa, né? Como a compostagem, como plantar, que a gente planta de uma maneira, achando que é do jeito da gente, mas nunca é. E aqui foi um aprendizado excelente. O professor me ajudou bastante e eu vou mudar bastante. Eu acho que a minha produção para o comércio, que eu já mexo com feira, né? Faço entrega na cooperativa, escola. Então, eu acho que, nossa, o meu projeto está excelente, né? E eu quero tocar para frente. E levar para os meus amigos lá, que lá a gente é um projeto do Crédito Fundiário, 17 Família, e eu vou levar para eles, né? Para a gente fazer daquele assentamento lá, para a Rolim de Moura, nossa, eu estou com a mente aqui excelente. E a gente tem apoio, né? Do Senar, da Secretaria de Agricultura, tem o sindicato também dos agricultores, também que ajuda a gente nos projetos. E para mim está sendo uma experiência, nossa, excelente. O objetivo da instituição CERN, além de auxiliar os internos que aqui se reabilitam, é também prepará-los para um futuro mercado de trabalho após a sua saída aqui da instituição. E também auxiliar a comunidade com toda essa estrutura. Eu queria aqui agradecer, né? Essa parceria que foi feita com a Secretaria de Agricultura, né? Aqueles que se disporam a estar vindo aqui ensinar, está vindo aqui dar esse curso, né? Porque ele é de grande importância, né? Primeiro porque nós não trabalhamos apenas com recuperação. Nós temos um projeto de reinserção social. Então, para que todos aqueles que estão aqui internados, os acolhidos que nós chamamos, possam ter futuramente, até quem sabe, um emprego ou uma certa técnica em habilidade de lidar com esse tipo de coisa, esse curso é de fundamental importância, né? É um curso técnico, um curso que vai ensinar eles a lidar com alguns aspectos relacionados a plantio, né? A agricultura propriamente dita. Então, assim, é de suma importância. Até para essa reinserção social do indivíduo, né? Que teve um período aí de uso de drogas, de envolvimento com as drogas. E que é fundamental ele se sentir valorizado. Esse curso traz esse valor, traz essa importância para o indivíduo. E a gente fica muito grato por poder ter acolhido eles aqui, ter dado a oportunidade deles darem o curso, ministrarem o curso, né? E não só para eles, mas para toda a comunidade, né? Porque todos desfrutam daquilo que é plantado aqui na horta, na nossa área de lavoura. Então, assim, é de muita importância por isso. Porque todos os que estão internados, eles vão desfrutar disso, né? Eles vão participar disso. Então, para nós é muito importante. Ok.